Olá, eu sou a Gabi e bem-vindo a mais um Para de Mimimi Onde eu finjo que eu vou conseguir acabar com seus problemas Quando na verdade eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida O que dirá com a sua, né? Eu tô só brincando com seus sentimentos e com a sua vida Tipo The Sims Então vamos ao primeiro e-mail da Ana Desde que eu cheguei na minha escola nova, todo mundo tinha celular novo e tals Não diga E eu era a única que tinha celular de teclinha Quando me zoavam, eu falava tipo Foda-se! E saía Mas agora aumentou Eu ganhei um céu novo Mas eu não sei porque, diabos! Eles não aceitam pessoas que têm celular sem memória 2 gigas E não adianta eu pedir pro meu pai e pra minha mãe Que eles não vão me dar outro Isso me incomoda muito O que eu faço, pelo amor de Deus? Beijos Olha, eu não tinha a menor ideia de que isso era um problema pros adolescentes atualmente Né? Você devia, tipo, achar isso muito cool Porque é vintage, hoje em dia, da celular de teclinha Vamos ao próximo e-mail Gabi Tenho 17 anos e tô namorando há 2 anos e meio Meu namorado vive me pedindo pra fazer boquete Não acredito que tô lendo isso Ai meu Deus Eu também quero muito XD Só que eu tenho puta medo de ficar com ânsia de vômito e acabar vomitando nele Sei que não vou conseguir fazer o garganta profunda logo de cara É óbvio Queria conseguir, mas sei que não vou Não sou tão sortuda Voltando ao assunto Tô com medo de vomitar nele Mas quero chupar ele O que eu faço? Miga Você não vai vomitar nele? Tipo Sério, não vai Não vai mesmo Isso aqui virou um programa de sexo Educação sexual com Gabriela Fadão Gente, eu não acredito que eu acabei de ler isso na internet Responder essa pergunta Que ponto eu cheguei Próximo e-mail é do Gabriel Meu nome é Gabriel E eu sinto um prazer enorme de ver outros se foderem Ah não Ah meu Deus Mais um Já tentei Mas não consigo deixar de ser um filho da puta Ai ufa Tá, tudo bem Eu achei que Era se fuder em outro sentido Tipo Que eu tinha acabado de ler o e-mail da menina Achei que era outra coisa Ok Tudo bem Vamos lá Me ajude a ser uma pessoa melhor Please Falou, valeu Gabriel É Tipo Só 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 não seja um filho da puta Não tem muito mais coisa Que a gente precisa fazer Só Não seja um babaca O próximo e-mail é do Pedro Olá Gabi Eu tenho um amigo E ele é feminista Eu também sou Como todos seres humanos minimamente racionais deveriam ser Mas eu também tenho uma diferença com ele Um dia eu tava na escola e uma menina começou a tirar proveito E começaram a bater na minha cara com muita força E eu disse pra ela parar E ela falou que eu não podia fazer nada Porque homem não bate em mulher Eu concordo Eu vou te parar bem aí Tá tudo errado aqui Isso não tem nada a ver com ser feminista Isso tem nada a ver com ser um ser humano consciente Que você não deve bater em outras pessoas Sejam elas homens ou mulheres independente A não ser que elas fisicamente a gente esteja agredindo Aliás nem só pessoas Mas seres vivos Pra que você iria bater num cachorro Pra que você iria bater num alface Sei lá Não bate nas coisas Só isso Essa menina é uma estúpida Tá Isso não tem nada a ver com o feminismo Ela é uma idiota Você diz no resto do e-mail que você segurou a mão dela E se estressou com ela Enfim Deveria mesmo Que ela é uma idiota Vamos ao próximo e-mail Simplificando Ela tá apaixonada pelo melhor amigo bissexual Mas não quer ficar com ele Porque ela acha que toda vez que ela beijar ele Ela vai ficar pensando por onde aquela boca passou Miga Se você for pensar Aonde a boca passou Você não fica com mais ninguém Na sua vida inteira Você vai ter que relevar por onde todas as bocas Que você for beijar na sua vida passaram Tipo Só não pensa nisso Só não pensa nisso Porque se você começar a pensar Querida Você vai entrar num vórtex De agonia E tipo Nunca mais Aliás Inclusive Tô pensando nisso agora Puxa vida Muito obrigada Viu Gracinha Próximo e-mail é da Beatriz Oi Gabi Fez vestibular para direito ano passado E passei Mas passei mais por influência da minha família Pois na realidade Eu queria muito medicina veterinária Mas desde criança Minha mãe arruma mil e um motivos Pra eu não fazer E me deixa totalmente motivada E pra baixo Passei no vestibular direito Com apenas 16 Já fiz 17 agora E estou no segundo semestre do curso Cada dia fica mais difícil Suportar esse curso Eu não cito motivação Para estudar Consequentemente Eu vou mal nas provas E choro sempre por esse motivo Já comentei com a minha mãe Sobre trancar o curso E voltar Quando for um pouco mais velha Pra ver se é isso mesmo Que eu quero da vida Mas ela sempre recusa isso E quer de todo jeito Que eu continue o curso Me ajuda pelo amor E eu já tive uma situação Bem parecida com você Só que na época Eu estava fazendo vestibular E eu troquei de curso E eu sabia que a minha mãe Ia me desmotivar Se ela soubesse Que eu tinha mudado de curso Pra comunicação social E o que eu fiz Eu não contei pra ela Que eu estava fazendo vestibular Pra outra coisa Foi a melhor decisão Eu não sei Ela ficou chateada E ficou Porém Eu sabia que se eu contasse Ela ia me desmotivar E aí eu ia mudar Ia fazer vestibular Pra outro curso Que eu não queria E eu ia ficar sofrendo E eu ia estar Na mesma situação Que você agora De vez em quando A gente tem que virar E meter o pé No que a gente quer E ligar o foda-se Pra todo mundo Mesmo que esse todo mundo Seja a sua mãe Se você quer fazer uma coisa E você sabe que alguém Vai te desmotivar A fazer essa coisa Que é o que você realmente quer Então tipo assim Foda-se Foda-se todo mundo Foda-se tudo Faz o que você quer Sem confiar em você Entendeu? Você não precisa De mais ninguém Então se você sabe Que aquela pessoa Vai te dizer coisas Que vão te botar pra baixo E vão fazer com que você Não alcanceu o objetivo Então você simplesmente Não fala pra ninguém Só vai Vai só com você mesmo Você só precisa de você Então se é isso realmente Que você quer Tranca Vai fazer vestibular de novo Ou vai descobrir O que você precisa Porque você é muito nova É simplesmente ridículo Que você tem que escolher O que você vai fazer Pelo resto da sua vida Quando você tem 16, 17 anos Isso é patético E você tem todo o tempo Do mundo pra conseguir decidir E se você também decidir Depois que você já tiver Sei lá Acabada a faculdade Que se dane Faz outra faculdade Sabe Tipo a vida é sua E você tem que se preocupar Só em ser feliz E não tipo assim Ai Tem que agradar meus pais Eles querem que eu faça Sei lá Programa Sei lá Que tipo de pai você tem Vai que O próximo e-mail É da Ana Me chamo Ana E tenho Foda-se a minha idade Esse não é o ponto Nossa Ana Vamos com calma aqui Né Tô só aqui tentando te ajudar Só aí Calma Calma Enfim Eu sou um pouco diferente Do resto da sala Digamos Exótica Eu comecei a me sentir excitada Com animes de temas homossexuais masculinos O pai de mimimi virou sobre sexo Ok, vamos lá Nunca entendi o porquê Mas achava que era normal Homens excitando com lésbicas Ou coisa do tipo Porém ao contrário Ontem no colégio Pegaram meu celular E desbloquearam a tela Eu secretamente tenho Uma coleção pessoal De imagens do tipo E muitas delas são Por exemplo Essa coisa aqui Que eu não sei pronunciar E a maioria da sala Começou a me xingar De louca, doente Essas coisas Eu queria saber Mando todos se fuderem E me assumo como Fujoshi para os meus pais Ou minto essa história Dizendo que as imagens Não são minhas Olha, esse negócio de Sexo As coisas que te excitam Sei lá É tipo assim Cada um com o seu, sabe Desde que o seu Não sejam Crianças, animais Pessoas mortas E tenha consentimento Da outra parte Tá tudo bem Tipo Essas são as regras básicas Sem crianças Sem animais Sem pessoas mortas Com consentimento Seriamente Não é nada demais E esse aí é o teu Se é o teu Fica feliz com ele E você não deve nada Pra ninguém Não precisa se assumir Nada pra ninguém também Que se dane Segue aí Segue aí com o seu anime Tá tudo de boa Enfim Se você tem alguma dúvida Existencial Não consegue passar De alguma fase De videogame Ou o seu cachorro Não para de estragar O seu vídeo Que nem o meu Me manda um e-mail Pro mimimi Arroba Gabifadel.com Que eu posso responder O seu e-mail No próximo Para de mimimi Não se esquece De curtir esse vídeo Caso você tenha gostado Ou então curte pelo Black Pelo filhote Ah, filhote Lindo, filhote Todo mundo gosta de filhote Curte pelo Black Curte, curte Curte, né Black Não se esquece De se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Dá beijo Vindo